Bom, salve, salve, rapaziada. Começando o vídeo novo pra vocês. Rapaziada, calma. Ai, que gato. Vai sair vídeo pra vocês ainda dessa tatu aqui. Porém, como depois de quase aí novamente um mês sem vídeo no canal, eu queria começar já com uma das coisas mais importantes que está acontecendo na minha vida. Porque assim, eu estava muito dependente de uma coisa. A minha moto ficar pronta. E ontem ela ficou pronta. Não sei se vocês estão escutando, mas é minha irmã treitando com a minha irmã lá atrás. Dá pra parar de treta lá pra eu gravar? Mas enfim, rapaziada. Ontem a minha moto finalmente ficou pronta. Por quê? Não sei. O carro está na oficina pra resolver os últimos detalhes pra eu fazer finalmente o sorteio dele. Já faz um bom tempo que ele está lá. Por isso que até agora eu não falei mais da rifa. Mas agora que a moto está aqui, eu vou conseguir produzir muito conteúdo pra vocês indo em São Paulo, porque eu quero gravar no CT da Growth. Eu quero gravar com algumas pessoas em especiais. Então agora nós voltamos com tudo, porque agora eu já estou a uma certa altura da minha preparação. Meu shape está bacana. Está respondendo legal. Eu estou focado pra cacete. E não só eu estou focado como tem o meu primo, tem o Dani, tem o Vitão, tem o João, tem o Everton. Essa rapaziada toda que eu acabei de falar pra vocês estão todas focadas, ou melhor, vão entrar no foco. E é justamente hoje que a gente vai trocar uma ideia. Estou saindo nesse exato momento, porque eu estou indo lá na Evercris, porque eu vou encontrar com esse pessoal pra gente conversar sobre preparação. Pois é, senhoras e senhores, eu estou arrastando uma galera pra ir competir com o Joe Jones. E quem vai ser o coach, quem vai ser o preparador? Não sei. Nosso querido Igão, que também agora está com força total. E acima de tudo, comprar uma motoca. Pois é, agora o Igão também está nojento. Então a pena que não é esse meme, o estilo aqui, mas a moto dele também é bonita. Eu acho que hoje vocês vão ver ela. Deixa eu sair, porque eu resolvi fazer a abertura aqui em casa, só pra explicar pra vocês um pouco, pra situar vocês. Mas vamos lá, porque a princípio agora o canal vai entrar em uma fase muito da hora, com conteúdos muito da hora pra vocês também, porque está rolando muita novidade. 20 minutos depois... Bom, senhoras e senhores, eu acabei de chegar nesse exato momento aí, ó. Olha o santuário aí, Evercris e a academia. E cheguei primeiro que todo mundo, até porque, né, eu que tenho a chave da academia, apesar que o dono da academia aqui é o Everton, né, ele também vai passar aqui, porque ele também vai subir nos palcos. Mas assim, rapaziada, hoje é basicamente pra trocar uma ideia, tá ligado? Como eu já falei pra vocês. Acho que nem trem não vai rolar se bobear. Deixa eu abrir a academia aqui, entrar e se liga no meu capacete novo. Apesar que eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né, meu cap novo. Rapaziada, vamos falar de investimento agora, que a gente vai entrar. Bom, o investimento que eu quero fazer agora é basicamente o de comprar uma câmera realmente boa aqui pro canal, porque o Joe Jones agora vai soltar muito conteúdo fora pra vocês. E a câmera que eu tenho, rapaziada, não é a câmera ideal pra esse formato de vídeo. Então eu já anunciei ela, então eu queria falar pra vocês que quem tiver interesse em comprar uma Sony A6300, o link vai estar na descrição, porque assim que eu vender essa câmera, eu vou comprar uma câmera que realmente seja boa aqui pro canal. No caso, esse formato aqui dessa câmera, eu acho excepcional, rapaziada. Até porque, se liga, ela é pequenininha, então ela é prática. Eu simplesmente tiro ela do bolso e já saio gravando. E às vezes eu acabo perdendo muita oportunidade de mostrar alguma coisa legal pra vocês, porque a outra câmera, ela é um trambolo, ela é desse tamanho. Então, eu quero uma câmera pequena, mas que tenha uma qualidade boa. Então, pra isso agora, o Joe Jones precisa vender a outra câmera. Já que eu fiz o investimento de comprar capacete, eu comprei, já como eu falei pra vocês, um monte de coisa, porque agora o Joe Jones está indo pra São Paulo de moto, então eu, mais do que ninguém, preciso estar bem equipado. E se liga, tem uma rolinha na academia. Tem uma rolinha na academia. Ela tá com medo, ela tá com medo. Tem uma rolinha aí. Eu também tenho medo de bicho que voa. Ela com medo de mim, eu com medo dela. Olha lá, ó. Já chegou um, já chegou um. Olha lá, ó. Esse daí é um mamute, rapaziada. Esse daí que, inclusive, mora no mesmo condomínio que eu. É que eu vou me mudar de casa logo menos, mas a gente até agora é vizinho, velho. Olha o tamanho da criança. Ah, nojenta. Como é que você tá? Você foi o primeiro a chegar, galera. Ninguém chegou, chega aí dentro, chega aí. Essa daqui é a academia que eu venho treinar sempre, velho. Que eu tenho a chave. Ah, você é que eu pensei de madrugada vocês treinando, velho. É, então. Aqui ela é de bairro, mas, porra, mano, você treinar sozinho aqui... É ferro maravilhoso, né, porra? Da hora. E, rapaziada, agora deixa eu falar sobre o Vitão. A história com o Vitão é o seguinte, velho. Eu conheci você aonde? Smart Fit. Seja Smart. Seu cu. Quanto tempo atrás? Uns quatro anos, né? Uns quatro, cinco anos. Por aí, mais ou menos isso daí. Rapaziada, há mais ou menos uns quatro, cinco anos eu tinha o quê? Cinquenta e poucos quilos, era só o chassi. Só o chassi era maior. Não que hoje eu tenha alguma coisa, mas é porque melhorou um pouco. Que delícia! E aí eu conheci ele lá e a gente tava treinando e tal. Mano, eu fui perguntando pra ele, velho, você toma alguma coisa? E ele, não, eu sou natural, eu sou natural. Mano, não é natural. E aí hoje, depois de muito tempo, eu encontrei com ele, né? Coincidentemente morando lá no condomínio. Aí eu falei, mano, ainda naquela época lá, você era natural mesmo? Era natural. Era natural. Ou será que não? Que genética boa, hein, velho? Porra, que puxou pra quem? Não sei, não sei, porque meu pai é baixinho, minha mãe é baixinha. Veio, sei lá. Veio abençoado. Veio abençoado. Veio abençoado. E agora é isso aí, agora ele chegou, tem que esperar o restante do pessoal chegar, a gente vai conversar e depois se quiser, você vai treinar hoje ou não? É mentira! Enfim, a gente vai esperar agora o restante do pessoal, e aí vocês vão conhecer o resto da trupe, fechou? Alguns momentos depois... Ó, 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 junto, hein? Chegou com o coach, que esse daqui é o ligão. Rapaziada, o dono da academia já chegou, ó. Esse, ó o tamanho. Pequeno ou não? Pequeno, pequeno. Humildade, humildade, humildade. Rapaziada, o Everton já mostrei pra vocês, deixa eu só ver se é ele mesmo. Olha o lazarento aí, ó. Você conhece o parceiro do patati? É o Papa Pátio. Agora nós vai poder dar rolê junto, hein? Agora, apesar que eu não vou poder muito não, porque cadê o banco da minha? Sumiu! A minha não tem banco pra patroa? Entra aí, chega aí, chega aí. Pessoal, vou cumprimentar eles aqui agora, depois não é conversa lá dentro. Mas a princípio o pai e o mestre de todos já chegou. Carequinha linda. É o grande lance do negócio. É a confiança que eu contava. Preciso de muito feedback. Preciso saber o que tá acontecendo. A gente vai matar treino, vem aqui, a gente treina, treina em outro lugar. Então a gente... Treino de pose, inclusive. Porque o Vitão falou uma parada que é interessante. Eu e ele, por exemplo, nós somos cru de pose. Como que seria bacana? Você manja de treinar poses também, Juan? Eu manjo. Eu poso bem, até um processo corporal legal e tal. Mas eu acho que primeiro é o shape. Hoje nós temos uma preocupação primeiro, que é chegar no shape da hora. Perto do campeonato a gente acerta as poses. Não é um negócio difícil. Seu cu! Vocês tem não, senhor. Vocês assistem isso todo dia. Nego lá posando e tal. Então assim, depois a gente vai corrigindo os detalhes. Mas agora não é importante. A gente já tem muita preocupação com a dieta, com o treino, com tudo pra chegar no shape. Agora, se eu pôr e a mente de vocês com coisa agora, é muito cedo. E agora a questão de campeonato. Dá pra todo mundo, você acha, subir no mesmo campeonato, no mesmo show? Sim, tem que ver o nível de cada um e encaixar cada um na sua categoria, na pantalha e levar todo mundo pro mesmo show, acho que é. Mas mais próximo, pelo menos, dá pra chegar, né? Quando que tem? Tem março agora. Mostra o que acontece, é isso? Não tenho as datas ainda, mas até porque tudo é muito incerto ainda, né? É assim, ó. Nós temos uma meta. Tá no shape de março. Tá abril, entre março e abril, pegar um campeonato. Entendeu? Essa é a meta. Então, se a gente tiver muito fora do BF, a gente vai ajustar, até pra ver o que tem de março, o que precisa melhorar. Se a gente tiver muito seco, a gente pode afrouxar, que nem você, a gente fez off e tal. Eu não gosto de off. A gente faz o pré-contest na hora de competir. Agora, a gente tem que ter um balanço entre estar com o BF controlado e estar ganhando, cogindo os pontos que tem que cogir. E o nome aqui já tem no shape, né? Ninguém tá no zero, entendeu? Exato. Eu tenho certeza que o Matheus vai impressionar, vai me ter um shape foda. Somebody Loves, e agora, vamos avaliar o shape? Dá pra avaliar aqui rapidão pra ver como é que tá? Vitão, cê, 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 cê tá de sumir? Dá, então serve, serve também. Ó, não, só que tem um problema. Temos uma dama ali, né? Vamos lá pro fundo, velho. Vira a candeira aí, por você. Ô, Vitão, cê tá bem, mano. Qual categoria cê acha que ele conseguiria ir, velho, Vitão? Tem que ver a perna. Ele é largo pra caramba, né? Pô, tá pra ir pra praia com essa coisa aqui, né? É grande. Não, tá com as pernas boas. Em físico, ainda não, hein? Não, não é desperdício. Vira de lado, vamos ver. É, tem que melhorar um pouco o femoral, né? Ele tem um glúteo bom, o femoral falta um pouco. O ombro. É, é, é. O quadríceps tá gigante, a gente vai ter que até dar uma segurada nesse quadríceps, né? Vamos focar glúteo, femoral nos treinos. Ombro tá bom, braço tá muito grande já. É, vem de costas. Precisa mais largura, né? Você tem o... É um cheiro que a gente vai lapidar, né? Seu peito a gente precisa criar uma profundidade maior no meio. Porque ele é bem cheio aqui, né? Que você tem a caixa grande, bem superior. A gente precisa focar nesse miolo. E aí o deltóide frontal a gente pode aumentar um pouquinho mais também, que vai ficar bom. Agora, segundo avaliado, a coetinha dele. Os caras não... O que que acontece com essa coetinha dos caras? Os caras tão quilômetro sexual, né? Pela mãe do guarda, ela é sexual. É quilômetro sexual. É quilômetro sexual. Os caras tão foda. Não, eu quero saber o que conta esse bagulho. Gostei dessa. Tá com modernão, né? Tá bem? É, é, gostei. Vai, vai, Everton. Vou lá, vai, Everton. Pelo menos o shape tá top, Everton. Você tá um dos maiores, Everton. Tá maçudo, né? O braço tá gigante, o braço descanso. É, o Jajun vai treinar mais braço. Vamos focar no ombro pra dar essa largura aqui. Você não tem tanto quanto ele, né? Se é que nem mais parecido comigo, a gente é menor. Então a gente tem que gerar o volume aqui pra tirar a largura, né? O BF tá bom, ele tá vindo de um off. Então a gente vai secar mais ele. A gente tem que marretar essas pernas. As pernas vão ter que melhorar. Mas quando a gente secar, a perna não tem gordura. Aqui em cima tem mais. Então vai dar uma equilibrada já na perna. A perna, ele vai moer três vezes na semana fácil. A costa é boa. Larga, né? A gente vai trabalhar mais as profundidades das costas dele, né? Mais os detalhes. E o femoral vai ficar top. Matheus, sua vez, gatão. Só que o Matheus não quer ficar de corquinha. O Matheus quer ficar só de shorts. É que ele já vai na mesa. Ele falou o que quer ir na mesa. Ele tá decidido. É, então vai. A gente avalia de... E sabia que ele tá pequeno agora, mas ele era grandão. Eu comecei a treinar por causa dele. Ele treinava depois de quatro anos, eu entrei na academia. Ele, mano, braçaço grande. Aí depois ele abandonou, foi pro crossfit. Se perdeu. Você sabe posar? Você já treinou alguma pose? Não. Só melhorar a postura, né? Isso aí. É, tem um ombro mais largo e tal. Não tem a estrutura tão fina. A gente vai ter que moer muito cedo, né? Pra encaixar. A gente precisa de mais tempo pra ele, né? Mas na categoria de estreante, a gente tem que ir pra começar, né? Cada preparação, cada rebote da preparação é uma evolução muito grande. Então a gente vai, vai até o final. Chega no final. Tá bom? Tá confiante? Vamos competir? Vamos. Ah, não tá. Faz um rebote e depois vai pra outro, entendeu? O rebote a gente cresce muito. Vamos pra cima. Tem um shape em construção. Mas como você tem a memória muscular, você já teve um físico bacana, você deu uma parada. Acho que vai voltar rápido. E aí treina bem, ele treina bem. Quem se dedica, velho? Não consegue, não tem essa. Exato. Postas. Posso fazer larga, não tem não? Sim, tem uns. De estrutura larga. A gente precisa pôr mais deltóide nele, mais posta, trabalhar abdominal pra caralho. O peitoral do mencizique é um peitoral militar, que fala, né? É um peitoral mais raso em cima, um peitoral mais aberto embaixo. Isso na categoria. Ah, a ANPC vem mudando isso. Os caras estão cada vez mais... Mas daquele jeito, mano. É blocado, né? Mas se você avaliar, é um shape de praia, né? Então é o cara que faz paralela, flexão de braço, barra fixa e surfando. Quem vai surpreender mais o projeto é ele. Porque o shape dele vai mudar, assim, praticamente. O deles é a lapidação. Já são grandes, já estão ali. Já tem. A gente vai criar mais detalhes. Mas quem vai ser brutal, o projeto. E é isso. Agora, velho, de verdade, aqui, o que acontece? A gente se viu, trocamos uma ideia. Esse primeiro passo aqui, ele é importante, porque é daqui que vai começar cada um na sua. Aí vocês vão encher o saco, é só dele lá no WhatsApp, porque ele vai passando o protocolo. E a gente marca aquele final de semana lá, todo sábado, pra gente se chegar aqui, treinar, mandar um treinão, enfim. Certo? Ah, não, Maxwell, colocou piercing também, pela mãe do guarda, malandro. Que viadão bonito, hein? É, gente, gente. Como diria, meu pai virou marginal agora. Agora eu virei marginal. Meu pai, cara, ele pensa num cara que pagou língua. Nessa vida foi meu pai. Eu trabalhava com ele de servente e eu sempre escutava ele falando. Quem coloca brinca é viado. Quem faz tatuagem é bandido. Por isso que eu falo, nunca julgue ninguém. É verdade. Mas enfim, rapaziada, é o seguinte, estou aqui agora no final do vídeo pra encerrar ele e avisar vocês que é isso mesmo. Está dado a largada nesse projeto da qual surgiu assim, velho, de última hora, porque quem ia competir era apenas eu. Mas aí eu pensei, bom, por que não chamar os meus parceiros e todo mundo se ajudar, certo? E a intenção com esse projeto, rapaziada, é fazer o seguinte, um dia eu vou deixar a câmera com um e ele vai filmar o dia inteiro da preparação dele. Depois eu vou deixar a câmera com outro pra ele filmar o dia inteiro da preparação dele. Então assim, cara, acompanha o canal a partir de agora, porque só vai vir vídeo pesado. Próximo vídeo eu vou ver se eu coloco já esse trampo aqui que eu fiz lá com o Raulzito, né? Mas esse é o vídeo da volta e agora realmente eu voltei, porque o Gio Jones está no foco 100%. Inclusive, quer ver? A Beatriz preparando o quê? O macarrãozinho e o frango aqui, ó. Hoje eu ainda vou tomar os nanoni, vou treinar, então realmente a parada está rolando. Eu espero que vocês acompanhem. Vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever e aguardem os próximos episódios, porque nós vamos ver o que aquele ex-crossfiteiro, hein, mano? Ex-crossfiteiro vai fazer. Será que vai meter o shape? Comentem aqui embaixo quem vocês acham que vão ter a melhor evolução. É nóis.